A Idade Média estava passando mal e precisou chamar o médico. Chamando o Dr. Hans Shucrutes. Chamando o Dr. Hans Shucrutes. Oi, gente. Bem-vindos de volta ao Filosofares. Vamos falar sobre o humanismo e entender como é que ele se fortaleceu e ele se desenvolveu no Renascimento. O humanismo é uma filosofia e um movimento cultural que coloca nós, seres humanos, no centro das nossas próprias preocupações e valores. Ele é como um instrumento médico que ouve os nossos sentidos, mede as nossas intenções, tira uma chapa, um raio-x dos nossos pensamentos e diagnostica a criação de um mundo que funciona para nós. Tudo isso enfatizando a importância da dignidade, liberdade e capacidade do indivíduo para buscar o conhecimento, a autodeterminação e o bem-estar. Portanto, a primeira característica que a gente vai destacar aqui é que o humanismo é uma visão de mundo antropocêntrica. Essa palavrinha antropocêntrica é um adjetivo derivado do termo antropocentrismo, que se refere a uma visão de mundo que considera que a gente deve se considerar como o centro, antropocentrismo, o ser humano, antropos, que significa humano, e kentron, centron, que significa o centro, ou seja, o ser humano, ou o homem, nesse caso, esse termo meio englobando tudo aí, meio velho, mas o homem no centro. No entanto, isso não significa literalmente que a gente, o homem, os seres humanos, somos o centro do universo, mas que, no que diz respeito à nossa cultura, à organização social, ética, pensamento, nesse caso filosofia, ciência, tudo a partir de nós ou para nós como centro. Para a gente entender melhor o que é o humanismo, e até a partir do que eu falei agora do antropocentrismo, a gente vai fazer aqui um apanhado, ou uma volta, na verdade, histórica, e vamos falar do renascimento. Mas antes disso, tinha ali os períodos da alta, da média e da baixa idade média, que predominava na cultura uma visão de mundo, assim, teocêntrica, que contrasta com essa do antropocentrismo, onde antes o centro era o teos, Deus era o centro do universo, e agora o centro é o ser humano. Deus, nesse caso, é uma espécie de divindade, e óbvio, na Europa, a gente está falando de uma divindade cristã católica. A nossa organização social, então, tudo o que isso significa, a cultura, a ética, os valores, a filosofia, como eu falei, a ciência, a arte, né, tudo estava orientado para Deus. Ou seja, é como se a gente enxergasse, examinasse e receitasse tudo a partir desse médico supremo, extremo, exterior a nós, superior a nós, né, chamado Deus. E a gente sabe muito bem que esse Deus que eu estou falando aqui, é esse Deus do Ocidente, ele só tem um rosto, ele só tem um nome, ele só tem uma orientação, inclusive ele é chamado de médico dos médicos, eu estou falando de Deus, mas nesse caso a gente está falando de um Deus encarnado de Jesus. Então, por causa disso, é comum a gente dizer que, antes da Idade Média, lá no período da Grécia Antiga, agora eu voltei mais um pouquinho, o que imperou era uma outra visão, era o mundo antropocêntrico, e depois uma visão teocêntrica. Tá, a gente pode até citar aqui, por exemplo, Erasmo de Roterdã, que é chamado ali de o príncipe dos humanistas, porque ele defendia a reforma da Igreja Católica, ele dizia que era importante a liberdade de pensamento, ele criticava a superstição e buscava, né, um pacifismo, assim, mas Erasmo já está ali no fim desse período, no século XVI. Então, vamos retomar. Um primeiro bloco antropocentrista, Grécia e Roma, e depois, quando começa ali o cristianismo e a Idade Média toda, nós estamos falando de um teocentrismo, que vai ser substituído, agora nós vamos voltar, na Idade da Renascença. A gente costuma colocar os séculos XIV, XV e XVI como o início de uma reviravolta, o processo do chamado Renascimento Cultural, que justamente tem por esse nome, porque a cultura antropocêntrica passa, então, a renascer. Depois de um milênio e meio da cultura teocêntrica, volta aquelas inspirações, né, do contexto ali grego. Então, nesse contexto moderno, diferente do antropocentrismo grego clássico, que surge o que eu estou tratando aqui de humanismo, tá? Então, o humanismo é como se fosse um antropocentrismo do renascimento. É claro, né, que ao longo da história, muitas filosofias têm um caráter humanista, uma base humanista, uma temática humanista, uma referência humanista. Mas dá pra gente destacar aqui os principais, ou aqueles que são como um todo humanistas. Por exemplo, Sócrates, a gente chama ele de o pai do humanismo. Ele era também uma espécie de médico da alma, né? Mas, ele não é colocado aqui como o pai desse humanismo clássico, justamente porque ele não desenvolve o que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, que são as características mais aprofundadas culturais do humanismo. O que a gente pode falar de Sócrates, no entanto, é que ele é humanista no sentido que ele descobriu a importância do ser humano, a partir ali do conceito de alma, né, e colocou isso como centro do pensamento filosófico. Uma forma de determinar, por exemplo, se um filósofo é humanista ou não, tá aqui uma avaliação até interessante, uma avaliação médica pra vocês fazerem os filósofos, é pensar, colocar ali o... aquilo que é ausculta, né? Esqueci o nome daquele aparelho que é ausculta, e pensar, isso aqui tá falando de ser humano, isso aqui tá centralizando o ser humano, isso aqui tá partindo do ser humano pra filosofar? Ou seja, avaliar qual é a importância que esse filósofo atribui ao ser humano na estrutura de pensamento dele. Bom, vamos agora então pro humanismo renascentista, tá? O renascimento, então, como eu falei, foi um movimento cultural, artístico, intelectual, que se caracterizou pela redescoberta e valorização das ideias filosóficas e obras literárias da antiguidade clássica greco-romana. O humanismo foi uma parte fundamental desse movimento. Aqui então eu vou comentar com vocês os pontos-chave sobre a origem do humanismo. Primeiro, a redescoberta das antigas obras clássicas, porque durante a Idade Média, muitos textos e obras literárias da Grécia e Roma antiga haviam sido esquecidos ou negligenciados, né? Apesar disso, durante o Renascimento, os estudiosos começaram a redescobrir essas obras, incluindo as de filósofos como Platão, Aristóteles, e também de poetas como Homero e Virgílio. Obras plásticas também foram redescobertas. Não, não essa plástica. Essa plástica. E ali era uma exposição dos corpos, das curvas, dos músculos, dos seios, do... Bom, nem estudante de medicina via tanta nudez. Segunda característica, humanismo literário. O humanismo literário enfatizava a importância das artes liberais como a retórica, a poesia, a história e promovia a produção de literatura em línguas vernáculas, né? Ou não latinas, para atingir um público, assim, mais amplo. Um exemplo que a gente pode ter aqui importante é o de Dante Alighieri e a Divina Comédia. Terceira questão é a educação humanista. O humanismo também se manifestou na filosofia e na educação. Os filósofos como Petrarca e Giovanni Piccolo, Pico della Mirandola, que é essa cacofonia aqui, né? Eles defendiam a ideia de que os seres humanos eram capazes de alcançar a grandeza e a excelência por meio de estudo, da razão, do desenvolvimento, das suas habilidades. Outra característica era o crescimento, então, das universidades, já que a gente está falando de ensino aqui. Durante o Renascimento, então, houve esse boom, né? Dessas universidades e das instituições de ensino, que a gente chama de superior, né? O humanismo influenciou o currículo dessas instituições e promoveu uma ênfase na literatura, na filosofia e também nas que eles chamavam de artes liberais. Patronos e mecenas. Muitos nobres e líderes religiosos da época atuavam como patronos e mecenas das artes e letras. O que é mecenas? Eles financiavam, né? Eles davam dinheiro para artistas, escritores, estudiosos, o que acabou permitindo esse florescimento do humanismo artístico, literário, do pensamento pelo mundo europeu ali, né? Esse período aí do humanismo renascentista marcou uma mudança muito importante na maneira como as pessoas se viam, como a gente se vê, né? E no mundo ao redor também. Ele promoveu a ideia de que a gente tinha o potencial de buscar conhecimento, cultura, excelência, a individualidade, a autonomia, a criatividade. Essa influência do humanismo pode ser vista em várias áreas, como eu falei, arte, literatura, filosofia, educação, né? E dura até hoje. Inclusive, o direito que a gente busca até hoje, as leis, a organização social, a política, ela tem uma base, ou deveria ter uma base humanista. E existe um quadro que eu acho ótimo pra exemplificar as principais características do humanismo. Vamos ver? Esse quadro é a aula de anatomia do Dr. Tupi. Vocês viram aqui na Thumbnail também, né? E eu disse que uma coisa muda tudo. Primeiro delas é a centralidade do corpo humano nesse quadro. Bruno, o humano tá no centro do quadro, tá mais abaixo, deitadinho ali. Claro, né? Mas tudo que existe, existe em função desse corpo humano. Que reparem, está nu, está com um braço cortado, né? E por isso é uma aula de anatomia. Quer dizer, aqui a valorização da ciência, a valorização dos estudos, como eu falei, mas também a centralidade, o antropocentrismo. Bem, aqui nesse caso, além dessa centralidade do corpo humano, vocês percebem que existe uma luz no rosto dos estudantes e do professor também, e todo o resto do quadro é mais escuro. Só o que é pele, né? Rosto e corpo estão iluminados. E esses rostos iluminados, rostos iluminados, eles significam uma outra característica do humanismo, que é esse racionalismo, tá bom? Outra coisa que o humanismo vai abrir também, é, nesse caso, abrir mesmo, por causa do corte, é esse instrumentalismo, esse utilitarismo que vai começar a aparecer por causa disso. Então, aqui, o instrumento do corte, ele serve para alguma coisa. Então, cada vez mais instrumentos que sirvam para facilitar os estudos, a vida, a compreensão humana sobre o mundo, sobre si mesmo, nesse caso, sobre si mesmo, sobre o funcionamento do próprio corpo, é essa centralidade também do instrumento, da facilitação dos estudos. Outra coisa que a gente pode ver aqui também, é a desnaturalização, ou desmistificação, ou desdivinização, do corpo humano, né? Porque aqui existe um corpo que está exposto e cortado, e isso, na Idade Média, era mal visto, né? Era uma espécie de violação do templo de Deus, né? E aqui não, aqui está tranquilamente sendo estudado. E uma outra característica importante, aqui também vocês podem ver, é a valorização dos estudos, né? Pessoas anotando, tem um professor, é uma aula, e, claro, aqui tem uma outra característica, que é a boa e velha misoginia de sempre, a centralidade no homem, homem, sabe o homem-homem? Tem o ser humano, tem o homem-homem? Então, aqui o homem-homem, tanto de homem aqui, né? Muito bem, é isso. Eu já odeio vocês, nada vai mudar isso. Bom, agora vamos aprofundar mais essa ideia de um humanismo filosófico, né? Mais estritamente aqui. Como eu já falei, toda filosofia, gente, então, que dignifica, centraliza o ser humano, é uma espécie de filosofia humanista, tá? Mas nem todas fazem disso uma temática ou uma bandeira, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui de Kant. Ele que, inclusive, fez ali uma torção na coluna da modernidade, fazendo aquela revolução copernicana. E, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico melhor sobre a torção médica que Kant faz na modernidade. Bom, o caráter antropológico da epistemologia, da teoria do conhecimento e da moral de Kant são, como eu falei, de caráter humanista. A epistemologia dele é uma estrutura de pensamento completamente centralizada na figura do ser humano. Inclusive, o grande ideal do pensamento de Kant é traçar limites humanos para o nosso conhecimento. Ou seja, não podemos conhecer nada daquilo que ultrapassa o nosso próprio alcance. Para Kant, a gente não pode conhecer uma coisa que a gente não possa comparar ou até assemelhar com a gente mesmo. Agora, quando o que diz respeito ali à moral, a proposta de Kant é construir um pensamento completamente racional. Uma moral que possa valer universalmente e que tenha base nos seres humanos, no princípio de humanidade. Acho que eu tenho um vídeo sobre isso também, vou deixar aqui. Uma moral sem qualquer comportamento divino ou componente divino. essa moral ela deve ser puramente cognitiva humana. A gente deve também ficar atento que é claro que Kant tem ali uma inspiração. Uma inspiração. Ele não era ateu, né? Ele era também cristão. Mas ele faz um trabalho, assim, pelo menos nos escritos dele ali no que está no texto, né? De tentar eliminar completamente todos os indícios de algo que seja divino, né? E que possa, de alguma forma, implicar nessas áreas do conhecimento. Ou seja, essa coisa de Deus, de alma, de mundo, eles não estão no campo do conhecimento, apesar de estar no campo do pensamento. Enfim, muitos filósofos poderiam ser colocados aqui na centralidade, mas hoje eu vou trazer um contemporâneo, né? Para a gente colocar aqui à frente ou contrastar, na verdade, com o que eu acabei de falar de Kant aqui. Vou falar do humanismo de Sartre, tá? Esse pensador que foi acusado de não ser humanista e com isso ficou assim pistola, ficou puto e até escreveu um texto para rebater. Eu estou falando então do texto O Existencialismo é um Humanismo. Sartre trouxe algumas ideias interessantes para além daquele cheirinho de Deus ainda que tinha, né? Sobrado nessas teorias anteriores, porque Sartre sim, esse sim é ateu. Então ele fez essa palestra em 1945, como eu falei, chamada de O Existencialismo é um Humanismo, que depois isso virou um ensaio, um texto, né? Nessa palestra, ele explorou ali os princípios básicos do existencialismo e com eles, e como esses princípios se relacionam com as preocupações humanas. Vamos usar o exemplo de Sartre aqui porque o pensamento dele se tornou sim um emblema explícito na filosofia moderna de que dá para ser humanista sem precisar de transcendência, tá? Nesse texto, Sartre argumentou que o existencialismo é uma filosofia que coloca a gente no centro da reflexão, sem depender de sistemas ou doutrinas que são externas, como a religião, a moral tradicional, para quê? Para determinar o significado ou a essência da existência humana. Em vez disso, ele enfatiza a liberdade radical do indivíduo para escolher e para dar significado à sua própria vida. Está na mão do ser humano escolher ser humano. Sartre afirmou que o existencialismo é um humanismo porque destaca a responsabilidade individual e a importância das escolhas morais que cada pessoa faz. Ele argumentou que uma vez que Deus não existe, como eu falei, Sartre era ateu, a gente está condenado à liberdade, o que significa que a gente é responsável pelas nossas próprias escolhas. Nós somos responsáveis pelo que a gente faz e pelo significado que a gente dá para a nossa vida. Essa palestra, ensaio, também foi uma resposta a diversas críticas. Eu tenho um vídeo especificamente sobre isso, vou deixar também nos cards, de que a filosofia de Sartre era niilista, desesperada. E ele fala que não, que embora o existencialismo possa até reconhecer o absurdo e a falta de significado intrínseco da vida, isso não significa que a gente não possa construir, propor, encontrar um significado e até um propósito por meio das nossas escolhas e das nossas ações. ou seja, a gente pode, nesse sentido existencial, ser médicos e pacientes ao mesmo tempo, porque ninguém conhece melhor o nosso corpo, as suas enfermidades, as suas vontades, os seus desejos do que a gente mesmo. Em resumo, então, a frase O Existencialismo é o Humanismo é um apanhado geral do que é o pensamento do Sartre, tá? Bom, é um apanhadão geral aqui sobre o tema, tem muita coisa faltando, tem muito filósofo que eu podia trazer aqui para falar do Humanismo, né? Mas esse texto, esse vídeo já está ficando muito grande e eu quero convidar você, então, para continuar vendo vídeos aqui no canal e até para conversar aqui embaixo, discutir com as pessoas, tal, nos comentários. Deixa aqui embaixo o seu comentário, dá uma olhadinha aqui nos links na descrição do vídeo, não se esqueça de considerar apoiar o nosso canal, seja por um pico, seja tornando-se membro e aqui no final estou deixando para vocês dois outros vídeos que vão completar esse aqui, um sobre o Kant e um sobre o Sartre. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau!